Oi pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu tô muito animada pra mostrar algumas atividades de verão pra vocês. Verão, que estação maravilhosa, né? Como eu amo calor, sol... Ai, eu nem acredito que eu tô sem blusa aqui! Vim trazer pra vocês 5 atividades de verão pra vocês fazerem com a criançada aí na sua casa. Aproveitar, né, finzinho de janeiro, pouquinho antes de começar as aulas. E mesmo se começar as aulas nos finais de semana, dá pra fazer essas atividades que as minhas crianças amaram. Então, vamos começar? A primeira dica que eu vou dar, que pode virar uma atividade se você tiver crianças mais velhas, que elas podem te ajudar, é do suco divertido. Gente, é tão fácil de fazer. Você pode fazer o suco natural, né, se você quiser espremer as frutas aí na sua casa, ou você pode comprar o suco. Mas é muito importante no verão a gente ficar hidratado, né? Então, eu achei essa ideia maravilhosa e que brilha os olhos. É simplesmente você escolher dois sucos que combinam. Aqui eu escolhi o suco de laranja e o suco de cranberry. Laranja vai bem com tudo, né? Você pode fazer suco de laranja com suco de limão. Quem gosta de mais azedo dá até água na boca. Você pode fazer o suco de laranja com suco de morango. Tem várias combinações aí. E aí você coloca esse suco no copo e coloca ele inclinado dentro do congelador. Porque esse suco vai ser bicolor, de duas cores. Ele é maravilhoso. Por favor, tomem cuidado porque eu fiz uma meleca entre abrir o congelador para pegar uma coisa e outra. Eu dei uma derrubada ali no meu suco. Mas sejam mais cuidadosos do que eu. Coloque o copo inclinado no seu congelador. Espere de um dia para o outro para ficar bem geladinho. E depois coloque o outro sabor e você vai ver esse suco aí inclinado. Olha que efeito que deu. Que maravilhoso. As minhas crianças amaram e eu também. Porque eu sou suspeita, né? Eu amo essas coisas. Olha o suco especial. E aí eu vou pegar isso. Mami! Meu amor! Delicioso! Delicioso! Como vocês acham que dá duas cores? Mamãe! Que sabor que é? Mamãe! Eu acho que ela é tão beijo. Parece? Não parece? Você vai ver. Tem dois sucos aí. Vocês conseguem descobrir qual que é o segredo? Limão e suave. Não. Não? É quase. Eu sei, eu sei, eu sei. O que? Mango e cranberry. Você acertou cranberry. A segunda dica de verão que eu vou dar para vocês é se você não pode ir à praia, traga a praia até você. Sim, faça uma praia na sua casa. Você pode fazer no seu apartamento, no cantinho ali da varanda. Você pode fazer na sua sala, se você for bem corajoso. Mas se você tiver um cantinho, um quintal, algum lugar que você possa trazer areia e água para essa casa, você pode fazer a sua praia. Aqui eu estou com um quintal relativamente grande, dependendo de onde a gente para. Então eu comprei duas piscininhas de plástico, bem baratinhas. Comprei um saco de areia para brincar. Você pode ir em loja de construção. Os supermercados às vezes tem também, você compra um saco de areia de brincar para as crianças. E as coisas básicas de praia, né? Aqui eu achei cadeirinha baixa, que é a que eu estou sentada, inclusive. Eu achei umas cadeirinhas que você coloca assim na beira da água. Então comprei três, né? Uma para cada filho. Uma esteira. Sabe essas coisas de praia mesmo? Baldinho, compás, brinquedos. Tudo que você encontra na praia. E crie a praia na sua casa. Gente, eu vou falar para vocês que essa tem sido uma atividade que está durando por horas e horas e horas. Tipo, as crianças acordam e falam, a gente pode ir para a praia? Deu, é claro que pode. Você pode ter certeza que vai ser um sucesso. E claro que na praia a gente precisa de comidinhas gostosas, né? Sempre é meio na hora do almoço, ou então no fim da tarde, assim, que a gente faz essas brincadeiras. Então eu trouxe umas comidinhas bem gostosas e fáceis de fazer, como empanados de frango, batatinhas, pão de queijo, hot dog, frutas, saladas. Claro, tomar o suco colorido e divertido junto também. Sabe comidinhas que as crianças gostam e que a gente pode comer com a mão, né? Porque afinal a gente está na praia. Gente, é sério. Se vocês quiserem arrasar com seus filhos, façam essa prainha e esse piquenique em casa, que eles não vão esquecer nunca mais. Escuta o que eu vou falar. Vocês estão gostando dessa piscina com água? E o carro que vai na água! Um carro que vai na água? Você sabe por que eu peguei essa piscina com água? Por quê? Sabe o que a gente vai fazer? O que a mamãe vai fazer? Por quê? Uma praia de faz de conta! Essa é a história original. Oh, meu Deus do céu! Isso, uau! Olha o meu hot dog! Seu hot dog? Que delícia, meu amor! Que delícia! Você quer experimentar, minha linda? Ai, meu lindo! Eu quero experimentar o seu hot dog! Vocês gostaram da praia, do piquenique da praia? Eu amei! Hum... de atividade de verão é de fazer uma hortinha em casa. Eu sou bem conhecida aqui no canal por matar todas as minhas plantinhas mas eu não desisto nunca e hortinha, né? Essas coisas com ervas, né? Menta manjericão, salsão sabe? Essas plantinhas que a gente usa pra comer e pra pôr em suco. Eu quero muito ter em casa. É uma coisa que eu quero me empenhar. Aí eu achei no mercado quando eu tava comprando as coisas os vasinhos, né? Com as plantinhas. Aí achei um lugar pra plantar super bonito e eu fico impressionada com como as crianças gostam às vezes a gente tem umas coisas que a gente não gosta muito ou não é muito bom mas quando a gente apresenta pras crianças elas gostam tanto que nos inspiram, né? O Henrique ama plantinha. Vocês já assistiram o vídeo aqui da gente fazendo jardim de dinossauro ele amou aquela experiência quando a gente vai na casa de alguém, se a pessoa tem um jardim sabe? Com árvores frutíferas ou um jardim de vegetais com ervas, tudo, ele fica fascinado e dessa vez não foi diferente quando eu trouxe os vasinhos pra eles e a terra, tudo, eles amaram ter uma hortinha também traz um senso de responsabilidade de cuidar das coisas, né? de ter que regar de ver se tá tudo bem é muito, muito gostoso e eu vou falar pra vocês que fica muito bonito também olha que coisa linda crianças, a mamãe comprou quatro tipos de ervas pra gente plantar e pra gente cuidar e a gente pode usar elas na cozinha pra cozinhar pra fazer drink pra comer você sabe? esse daqui, ó eu peguei chama experiment é um tipo de menta de hortelã é tipo comendo, né? cheira, cheira, cheira é uma hortelã pode comer mas não comer, comer você morde quando você não quer mais você você gostou? não? esse aqui é menta esse daqui esse daqui também é menta só que é um outro tipo é um outro olha, esse aqui me lembra o cheiro da minha infância o cheiro de hortelã gostou, filho? ó, o Charlie já tá pronto o Charlie já tá pronto pra plantar cheira, amor? aí a gente pode pôr na nossa cozinha aqui e quando a gente mudar pra casa a gente vai levar pra lá e vai ser nossas primeiras plantinhas mamãe a próxima atividade é super simples porque depois que a gente brinca a gente tem que guardar as coisas e lavar os brinquedos é uma atividade que a criança pode fazer com você porque quando suja de areia de barro, né? ou uma bicicletinha os brinquedos que as crianças usam e os brinquedos que as crianças usam do lado de fora é uma ótima oportunidade também de trazer responsabilidade mas também de trabalhar com coordenação motora fina de trabalhar com concentração e colaboração da família então coloca os brinquedos pra eles lavarem coloca nessa piscininha mesmo que você tem pra fazer a praia e lava todos os baldinhos as pazinhas, os brinquedos usar esponja ajuda muito na coordenação motora fina também é muito legal as crianças amam brincar com esponja, gente faz esse teste só dá um baldinho com água e esponja pra eles que você vai ver que é uma atividade que dura bastante tempo mas lavar os brinquedos é pra todas as idades e faz muito bem pra eles também e a última brincadeira mas não menos importante é a bomba de esponja por falar em esponja por falar em água você pode pegar uma esponja aí simples que você encontra no seu mercado você corta ela em tirinhas dá uma olhada aí como que eu tô fazendo vai cortando em tirinhas aí você coloca quatro fileiras embaixo quatro fileiras em cima junta todas elas amarra com um barbante uma linha um fio de pescador um fio de pesca amarra bem bem forte e tá pronta a sua bomba de esponja com essa bomba de esponja você pode brincar de várias maneiras você pode usar até pra pintar você pode usar pra várias coisas mas é legal também num dia de bem calor você encher ela de água e brincar de guerrinha de bomba de esponja as crianças amaram é claro que eles queriam jogar bomba em mim eu não estava de biquíni eu não estava eu estava de roupa eu já quero ir molhar mas aí que é legal né quando a gente consegue se envolver na brincadeira e distrair um pouquinho também faz toda a diferença pra eles mas essa é uma brincadeira que eles podem se divertir sozinhos também e sabe se você tiver uma área de cimento aí um muro uma parede também dá pra pintar com água eu já fiz isso assim você pegar a esponjinha molhar na água e pintar na parede ou na área de cimento é muito legal e no meio dessa bagunça toda a gente também fez coisas extras eu trouxe bolinha de sabão giz de lousa pra desenhar aqui no chão trazer esses materiais mais livres também que a gente encontra facilmente no supermercado ou em lojas de material escolar porque as crianças adoram e às vezes a gente se apega muito em coisa muito mirabolante mas as crianças amam as coisas simples então bolinha de sabão e giz de lousa também sempre, sempre vão bem no verão esse daqui ó é pra refrescar esse aqui você pode jogar na pessoa também pra refrescar eu amei fazer essas atividades com as crianças essas atividades vão ficar aqui disponíveis por vários dias não é uma coisa que você faz só num dia e larga é uma coisa que eles vão curtir por muito tempo principalmente se você tiver um espaço fora da sua casa pra deixar ali disponível mas vale a pena eu quero saber de você em casa o que você vai fazer com sua criança o que você mais gostou o que você vai testar lembra de avaliar esse vídeo se você gosta de vídeo de atividades comenta aqui pra mim o que você vai fazer e manda esse vídeo pra quem você acha que pode curtir pra quem você acha que precisa de ideias aí pra brincar com as crianças muito obrigada por assistir um beijo enorme fiquem com Deus e até mais tchau